Uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Ela está hospedada em um hotel na Rua 3, posicionada a exatos 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B. No mapa está representado um plano cartesiano, cujo eixo das abscissas coincide com a Avenida A e das ordenadas com a Rua 1, sendo a origem 00. O local onde se encontra é estacionado o veículo. Então o veículo está aqui na origem do plano cartesiano. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessa via formam quadrados de lados medindo 100 metros. E aí ele pergunta, a ordenada do ponto que representa a localização do hotel é... Então a gente tem que ler com mais cuidado esse texto e descobrir onde está esse hotel. Então vamos lá. Essa primeira frase está dizendo onde está o carro, que é ali no 00. E aí ele diz, ela está hospedada em um hotel na Rua 3, ou seja, aqui na Rua 3, posicionado a exatos 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B. Então, olhando aqui... Na direção, né? A partir da Avenida A em direção à Avenida B, nesse sentido aqui, da Avenida A para Avenida B. Nessa direção aqui para baixo, o que vai acontecer? Exatos 40 metros de distância da Avenida A. Então ele está na Rua 3 e 40 metros de distância, ou seja, está aqui a 40 metros de distância. Então é aqui que está o hotel, certo? E ele quer qual é a ordenada desse ponto. Então esse ponto aqui, ele vai ter... Aqui são 100 metros, certo? Que ele disse aí que essas quadras estão aí em retângulos de 100 metros. Aqui, ele fala aqui, cadê? Quadrados de lados medindo 100 metros. Então aqui é 100, aqui é 100. Então esse ponto aqui seria o 200. E, como está indo para baixo, menos 40. Então aqui você teria... Nem precisava lembrar quem é ordenada e abscissa, porque aqui ele já deu pista no texto, né? Ele fala aqui quem é abscissa e quem é ordenada, caso você ainda tenha dificuldade. Mas ordenada é o Y. Então aqui a resposta, menos 40, letra B de bola. Tá bom? Tá bom? Legenda por Sônia Ruberti